Eu estou aqui na minha casa de bobeira, como vocês podem ver, estou na minha varanda E aí eu estava com muita... Estou com muita vontade de comer um doce Que a minha irmã sempre fazia lá em casa E aí eu pensei, ah, por que não mostrar no canal como é que faz esse doce? Afinal, meu canal fala sobre todas as coisas e não tem nada de culinária, não é mesmo? Sim, é mesmo Todas as vezes que eu fui fazer esse doce, eu esqueci como é que era a receita Hoje eu lembro, eu sei qual que é Mas todas as vezes que eu ia fazer, eu esqueci, perguntava à minha irmã Aí ela virava o saci comigo E como é de praxe, eu vou ligar pra ela E ela vai estar trabalhando, eu vou falar que é urgente Pra poder me passar a receita do doce Ó, acompanha aí Tá bom, tchau Droga, ela está em reunião e disse que eu ia me ligar depois Na hora que ela me ligar, eu vou falar do mesmo jeito que eu falaria aqui e filmo pra vocês Oi Oi, fala Hein, me passa a receita daquele doce Que doce, Luiz? O doce de pavê, Sons, que congela Ah, tô de pavê, só me tirando, né? Tô não, porque deu errado aquela vez Não, o que eu te passei dá certo, você fez errado, você usa o leite e tem tudo Mas é a gema ou é o ovo? Tudo O ovo inteiro? É Ah, e o leite? É Tô falando sério Tô falando sério É o quê? Hein, não sei Não é nada não, eu só queria saber a receita mesmo Ah, tô mal porrada Aí eu vim aqui na cozinha separar os ingredientes pra poder mostrar pra vocês Pra poder fazer o doce E eu descobri que eu não tenho os ingredientes, tá? Quais são os ingredientes? Creme de leite aqui, ó Creme de leite Um ovo Um ovinho só, eu acho Leite condensado que eu não tenho E leite Eu vou ter que ir lá na padaria comprar o leite condensado E o leite, meu Deixa eu mostrar aqui, ó O meu leite é sem lactose Porque eu sou intolerante Mas nesse caso Eu já vou me ferrar de qualquer jeito Por conta do leite condensado E o meu leite tá azedo, cara E como que faz com a porra azedo? Não tem como Aí como é pouquinha coisa Eu vou roubar um pouquinho de leite da minha amiga Que mora comigo Denise, desculpa Eu espero que você não assista esse vídeo, tá? E eu espero que o doce dê certo Porque senão Eu vou ter gasto o seu leite sem querer Não foi minha intenção, viu? Peguei errado na geladeira Não percebi que era o seu Tá bom? Agora eu vou lá na padaria Comprar o leite condensado Porque eu esqueci Então se você tá vendo esse vídeo E não tem os ingredientes Provavelmente você não vai ter Porque a gente nunca tem ingrediente Daquilo que a gente quer fazer Para o vídeo agora E recapitula Creme de leite Creme de leite? É creme de leite Leite condensado Leite e ovo Não tem? Dá uma pausa Já vai lá e compra Beleza? Porque eu tô indo também Gente, eu tava lendo a receita aqui Na conversa que eu tenho com a minha irmã E não é um ovo não São dois ovos E eu passei a receita errada O resto tá certo Mas são dois ovos Beleza? Não tinha leite condensado na padaria Se eu não estivesse gravando vídeo Já tinha desistido Porque eu vim a pé Mas agora eu tô indo Norteflute comprar As pessoas ficam me olhando Por que eu tô gravando na rua Né? É isso aí, galera Viva a inclusão digital! Viva! Viva! Não tem nada Consegui comprar a porra do leite condensado Finalmente Depois de 5 horas de caminhada Consegui comprar Olha o caralho Vou fingir que estou fazendo vídeo para a Globo E agora eu estou aqui Porque o Luciano Huck pediu para eu gravar esse vídeo E é isso aí Obrigada Luciano Agora começa a mágica Uma outra coisa que eu esqueci de falar É que dos dois ovos Não são os ovos inteiros Só a gema Como você vai deixar só a gema É melhor você pesquisar no Youtube Um jeito fácil Porque eu acho que o que eu faço Não é muito legal não Primeiro eu tiro a clara Eu poco aqui Deixo a clara sair E aí dentro fica só a gema Mas eu não sei se Esse é o jeito mais certo Enfim Vou colocar os... Deixa eu explicar logo Que aí não preciso ficar mostrando Só vai demorar uma vida E é um saco Na panela você vai colocar as duas gemas O leite condensado Uma lata inteira E aí depois que você esvazia Essa lata de leite condensado Você vai colocar a mesma quantidade Da lata De leite Joga tudo na panela E leva ao forno Essa é a primeira coisa Porque o creme de leite Ele só vai ser usado Depois que já estiver pronto Na panela Beleza? Depois que já estiver com o fogo desligado Então eu vou fazer isso agora E a gente se vê quando estiver no fogo E aí Se inscreva no canal. Ó, gente, agora que tá no forno Você vai mexer, deixando o fogo médio, tá? E quando estiver quase pronto Que vai estar mais consistente Mais grossinho, você coloca no fogo baixo Pra não queimar Mas até agora tá super fácil, não é mesmo? Começou a borbulhar, Brasil! Vai dar certo, fé em Deus Olha só, a gente sujei o fogão inteiro Porque essa porra fica espirrando, cara Normal, faz parte Porque isso você não vê Isso o globo não mostra Mas aqui a gente vê de tudo Porque aqui é realidade Enquanto você cozinha essa panela aqui Chato pra caralho, tem nada pra fazer, né? Ficar esperando até amanhã, ó Você entra onde? No Snapchat Entra no Snapchat Faz um snap Me adiciona lá e fica olhando meus snaps Pronto, vou fazer um aqui, ó O que será que eu tô aprontando, hein? Nem eu sei Misericórdia Viram, né? O que será que eu tô aprontando, hein? Nem eu sei Misericórdia Ó, gente, ele tá bem mais cremoso, ó Eu acredito que essa seja a consistência, tá? Então eu vou desligar E depois que eu desligar Eu vou jogar o creme de leite Mexer e colocar na forma Tcharam! E depois eu congelador Ó, desliguei Destruí meu fogão E agora eu vou jogar a Babilônia aqui, ó Creme de leite E mexer mais Lembrei que não tá mais no fogo Enquanto congela Eu vou limpar essa Babilônia aqui, né? Óbvio Porque eu fiz uma zona E aí quando estiver pronto Eu mostro pra vocês Se der tempo Se eu não comer antes Terminou? Adoleceu? Uhum Só tenho uma coisa a dizer Só dos cachorros Tchau Tchau Tchau